Bom dia pessoal Pessoal, eu estou aqui na mandioquinha hoje Se vocês olharem para trás mais no vídeo Tem a mandioca aí AC90 Já faz uns 90 dias que a gente plantou ela E ela já está bem grande Então agora eu estou fazendo aí um fungicida nela E um foliarzinho Para dar um up aí Para dar uma melhorada na qualidade da área foliar Da parte aérea Essa mandioquinha aqui sofreu uns par de dias de seca Então é bom Eu fiz uma cobertura de cloreto Com 208 kg por alqueira de cloreto de potássio E agora a gente vai fazer esse foliar Então pessoal, a gente está aqui trabalhando com O pulverizador, eu quase não faço vídeo dele Porque normalmente não sou eu que trabalho com ele Sempre é o Rogério É o Rogério que faz a aplicação do veneno para a gente aqui Eu não sou muito chegado em mexer com veneno não Então Nós estamos aí Com o PLA H3000i Com 32 metros de barra Capacidade de 3000 litros de cauda Ele tem 64 bico 7 cortes de seção E piloto por GPS Então aqui na mandioca Aqui é rapidinho Essa área aqui Vocês podem ver aí É sete alqueira aqui Mais ou menos Sete alqueira e meio por aí Tá Vou mostrar ele um pouco trabalhando E aí E aí E aí Tchau, tchau. Pode ver ali, ele tá pulando um terraço, tá vendo? As barras quase que nem mexem no lugar. Esse pulverizador é muito bom nessa parte aí das barras. Pode ver que ele tá aplicando ali em uns 7 km por hora, mais ou menos. E as barras nem mexem atrás, ó. As balançam muito pouco. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem, terem uma noção. Elas são muito firmes. Por ter 32 metros de barra, tanto é que a Jondir comprou a PLA hoje, né? A Jondir comprou a empresa da PLA, a indústria e tudo. E eles tão revendendo agora a PLA também. Porque é um pulverizador muito bom aí, né? Ele tem mais comércio lá do sul, né? Como ele é uma empresa argentina. Então, ali pro Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? E até aqui no Paraná mesmo. Então, é onde tem mais esse pulverizador. Mas também tem bastante lá pra cima na Bahia. Inclusive, esse aqui a gente comprou lá na Bahia. O pessoal lá, ele comprou uns novos e a gente acabou adquirindo esse aqui dele. Esse pulverizador é 2013, tá, pessoal? Tá com 2.200 horas. E faz um servição. É um pulverizador aí bem fácil de operar, tá? Depois eu vou fazer um vídeo dentro da gabine dele ali, mostrando pra vocês aí como é que fica pra tá abrindo barra, tudo. Acionando bomba de carga, bomba de pulverização. Enquanto isso, eu tô dando uma olhadinha aqui na mandioca aqui pra ver como é que tá de praga. Aí já tem bastante folha fina e trapoeirava. Isso aqui é trapoeirava. E já tá começando a sair um capinzinho aí. Isso aqui era a área de pasto antes. Mas, em comparação, os pés de mandioca tá muito bonitos. Com 90 dias, pode ver aí que tá fechadinho. Aqui onde eu tô aqui, ó, é o rastro do pulverizador, tá, pessoal? Eu já fiz uma marcação de linha, né? Pra ele cortar reto assim, né? Não ficar acompanhando a linha da mandioca aqui, ó. Porque se ele ficar acompanhando a linha da mandioca, ele pisoteia demais. Então a gente já fez a marcação, ó. Vocês podem ver, ó. E ele passa num lugar só, né? Igual na soja. Pode vir até lá embaixo, ó. Você consegue ver o rastro dele bem fraquinho, ó. Mas você consegue ver dois rastros aí. Beleza, pessoal? Já eu mostro ele ali por dentro. E aí E aí E aí pessoal, o rastro que ele faz Mas o tanto de mandioca que ele quebra É muito menos que se ele viesse na linha Se você quiser acompanhar a linha assim com ele Como a bitola dele está aberta Para 3 metros e pouco Acho que dá 3,25 Para dar mais estabilidade para ele Vocês podem ver aqui Vamos ver quanto que dá aqui 1, 2 Uns 3,25 metros mais ou menos De um rastro no outro ali Então assim, você quase não vê, entendeu? Fica muito melhor Só que assim, tem que ser terreno plano Esse terreno aqui é bem plano Para você estar pulando terraço Se ele for muito caído E você fizer esse rastro aqui Se caso chover muito forte A água pode acompanhar ele e abrir erosão No caso da mandioca, né? Porque a mandioca não tem cobertura igual a soja Então a água corre mesmo Mas fica muito bacana Você pode ver que a perca é bem menor Do que se você fosse acompanhar a linha Ele passa uma roda Ele consegue quase que acompanhar dentro da rua, né? Que as ruas tem 90 centímetros entre uma e outra Então ele consegue acompanhar uma aqui dentro, né? Mas a outra pisoteia uma linha de mandioca Então assim, cada passada que você desce aí A cada 32 metros Uma rua vai pro pau Entendeu? Então você perde muita mandioca Você pode ver lá Ele já subiu nesse rastro aqui Já virou e já fechou a roça desse lado Com três passadas Tá certo que a roça é pequena Mas mesmo assim Barra de 32 metros é É outra vida, né? O cara trabalha menos A gente consegue fazer com esse pulverizador aí Em média de 50 De 40 a 50 alqueire Dependendo do terreno Tá? E dependendo também da aplicação Porque às vezes a gente quer que joga mais água Ou menos água Então tem que abastecer mais vezes Mas quando ele tá regulado pra 10 alqueire Né? Que nem é o caso agora Você consegue fazer quatro bombas aí Tranquilo durante o dia Né? Durante o dia, né? Se for estender pra mais da noite Você faz aí o dobro Né? Dependendo do tanto de horas Que você quer trabalhar Mas 40 alqueires Você faz tranquilo Tá? Por dia Se você pegar uma bombinha aí De De 18 metros de barra Né? Tem umas que é menor ainda 14 Você tem Não consegue fazer um tanto desse de terra Nunca na vida E a questão do conforto pro operador também, né? O operador trabalha Uma gabine com suspensão pneumática, né? Vocês podem ver que o chassis dele é tudo articulado Com bolsa pneumática também, ó Então ele torce inteirinho, ó Mas as barras ficam sempre firmes, tá? Chega perto do terraço Ele dá uma erguidinha mesmo na barra Mas é por causa de Na hora que ele oscila a parte da traseira Pode tá Pegando a ponta no chão, né? Então ele dá uma erguidinha Mas a aplicação fica muito boa Vocês podem ver aí, ó Pessoal, terminamos lá a mandioca lá Aí eu trouxe o pulverizador pra outra área aqui Que já vai ser plantado soja Né? Um intervalo aí de uma hora mais ou menos Pra gente vir da outra roça até aqui Aí ele vai Acabou de chegar aí Vai desligar Eu vou mostrar pra vocês aí Por fora dele Como que funciona Algumas partes aí que eu Que a gente pode tá falando pra vocês Pessoal, aqui em cima Fica o reservatório dele De óleo hidráulico Das bombas da roda, entendeu? Esse pulverizador Como o pessoal já sabe É um autopropelido E ele tem quatro motores hidráulicos Nas rodas Né? Então ele tem um em cada roda Um motor hidráulico E o óleo desce por essas mangueiras aqui Aí aqui embaixo, pessoal Ó Vocês podem ver Essas duas grandes aqui, ó Deixa eu afastar um pouco Essas duas bombas grandes É as que movem a roda Entendeu? E aí já na sequência dela aqui atrás Tem mais duas bombas hidráulicas Que faz o serviço do restante Da direção Das barras hidráulicas Entendeu? É bem complexo O sistema hidráulico Desse Desse Pulverizador, né? Esse pulverizador Trabalha com motor Mercedes De 218 CV Tá? Aqui tem as conexões aí, ó Eletroválvula também Pra ele tá mandando aí Óleo hidráulico pra cada roda Certinho Aí aqui atrás, pessoal A gente tem os filtros de linha Tá? Essa caixinha aqui em cima É o corte de sessão, tá? Nada mais é do que uma eletroválvula Comandada pelo piloto de GPS, né? Conforme ele vai Passando no mesmo lugar Ele vai fechando essas válvulas E corta cada sessão individualmente Aqui, ó pessoal Vocês veem aí A suspensão dele é toda pneumática Com bolsa pneumática, né? E aqui tem um misturador, né? Por onde a gente abastece o veneno Você pode tá tanto colocando por aqui Que fica mais fácil, né? Você não precisa subir lá em cima Como você pode abastecer ele pela boca lá em cima E do lado aqui tem a bomba de carga Que é pra você tá puxando já Pra quem tem o veneno misturado Você pode puxar já o veneno misturado Ou abastecer ele com água Tanque de combustível Eu vou subir ali em cima Ali pra mostrar lá Pessoal, aqui por dentro dele Aqui a gente vai ter os manômetros, né? Combustível Pressão de óleo Isso daí é a temperatura da água Ali as luzes normais de estacionamento Bateria, óleo e temperatura Nesse caso chegar a exceder Aqui embaixo a gente tem Reserva de combustível Farol, seta Tem dois ali que Nunca acendeu Na vida Lá embaixo também tem Nível sistema, né? Óleo de transmissão E o óleo hidráulico das bombas Aí aqui embaixo tem um Reloginho de pressão Que esse trator aqui tá equipado Com compressor de ar, tá? Então pra limpar bico Essas coisas aí Encher um pneu É sempre bom Aqui do lado a gente vai ter o ar-condicionado aí Tá? O difusor dele aí Aqui tá o O GPS Que é um Colocar mais E o equipamento que tem mais Seção Então assim a gente usa até o set só Tá? Aí aqui você vai selecionar Modo de operação Manual Né? Aqui ó Manual Automático, né? Se você colocar no manual Ele não vai cortar a seção Tá? Se você colocar no automático Toda vez que você For remontar a aplicação Ele corta sozinho Esses aqui Pessoal É pra você Tá deixando Pré-estipulado As taxas de aplicação Então você pode colocar aqui Um e dois E deixar lá automático Então você coloca no um Ele coloca lá Se vamos por por exemplo aí Setenta litros por Por hectare Né? No dois você deixa com cem litros por hectare Né? E no manual Se você jogar tudo aqui pra baixo Você vai regular ele por aqui ó No rate Tá? Aí mais e menos Você regula a taxa que você quiser Aqui embaixo pessoal Vai ter a parte das barras Tá? Do quadro central Barra direita E barra esquerda Elas são divididas em duas partes Tá? Então você pode Pode tá controlando elas Por esse botão aqui Aqui a gente vai ter A parte de operação Né? Que mais usa Que é o manche Né? O acelerador Do equipamento E aqui você tem Levantamento de quadro central Tá? E levanta E baixa Barra esquerda Levanta E baixa Barra direita Fica tudo na mão Né? Então vocês podem ver aqui ó Que eu fico Né? O acelerando E tal E já controlo aqui As barras Caso eu precise levantar rapidamente Ali você só controla Assim a abertura Entendeu? E aqui a gente tem tartaruga E leve Caso você for fazer Modo transporte Modo transporte Aqui tem uma chave geral Tá? Se você acionar ela Ele não funciona Acelerador Fica aqui do lado Ó Eletrônico Tá? Você vai dando um toquinho Vai chegando no giro Que você quer E por aqui E por aqui pessoal Lá embaixo Vocês viram Eu mostrei Tem a bomba de carga Né? Pra você tá puxando aí O produto pronto Já Né? Misturado Tem pessoal Que compra aí Uns barril de 200 litros Ou já tem caminhão Pronto pra misturar O veneno Né? Então você só engata Naquela bomba de carga E aciona por aqui E ela já puxa o veneno Pra dentro Né? E ali do lado A bomba de pulverização Tá? Toda vez que você for pulverizar For iniciar a operação Você vai vir aqui No GPS Vai abrir o quadro Né? Vai abrir o talhão E tal A área onde você vai aplicar Vai dar Iniciar a manobra E esse botão aqui Vai ter que tá ligado Tá? Se ele não tiver ligado Ele não vai dar Ali que Que a manobra Que a operação Vai ser realizada Aqui a chave normal Né pessoal Pra ligar aí Aqui a gente tem Seta, buzina E limpador de para-brisa E aqui tem um computadorzinho Dele da parte do motor Tá? Que vocês podem ver ali Ó Temperatura de óleo E temperatura de água Tá? E horas trabalhadas Eu falei Eu acho que tava com 2.200 Mas já faz tanto tempo Que eu não entro aqui dentro Que já tá com 2.520 E o RPM Do motor Pessoal Eu acho que é isso daí Tá? Era só pra mostrar um pouco Aí por dentro Tá? Vou dar uma saída Aqui fora aqui Vou mostrar aqui Pra vocês verem Aqui por cima dele Ó Aqui ó Nessa grade aqui Fica o motor Aqui dentro Tá? Vocês podem ver aí Ó Mercedes Então é um motor Mercedes De 218CV 4 cilindros Bem econômico Faz aí a base De uns De uns Dependendo da aplicação Aí uns 15 litros Por hora 15 a 18 litros Por hora Tá? E aqui é a tampa De abastecimento Da água Ou você puxa Lá por baixo Ou você puxa Por aqui Escapamento Filtro de De ar E é isso aí Pessoal Tem mais essa área E tudo aí Pra gente dessecar Pra plantar soja Beleza?